E aí, pessoal, Nenera, tá já pra vocês mais uma parte de Dragon Age E deixa eu corrigir uma informação que eu passei, mas eu errei no vídeo passado Lembra que eu falei das tretas das mulheres sumidas? Então, é neste ato, na quest de hoje, que eu vou resolver isso aí Eu só confundi os atos porque eu achei que era no ato 3, mas não é nesse ato aqui mesmo Mas a fazer o quê? Por que as servidoras estão disponíveis? Ah, tô nem aí também Então, mas por que eu confundi? É muita quest É muita quest, dividido em três atos, então Parece um tempo que eu joguei Dragon Age Mas, corrigindo a informação aí Agora, vamos resolver aí os problemas das mulheres que foram desaparecidas Por quê? Quem será que raptou elas? Mas antes, por que... Pera, minha cara Melina, cadê os outros? Ah, tá Vamos continuar Antes de realmente sair daqui Uou, uou, uou O que é isso? Aí tá Acho que era... Oh! Oh! Nossa! Depois eu entrego pra ela Bem, nossa missão Fazenda de roca Que beleza Mas vamos aqui Sair da zona E antes da gente vir pro imóvel Deixa eu ver uma coisinha na capela Nossa, essa maquiagem tá horrível Vai lá trocar essa coisa, mulher Eu sabia que teria alguma coisa nessa capela Mas vocês tem que vir Depois daquela quest do vídeo passado No, thanks to você Então nós estamos destinados a ter esse argument De novo Por agora Eu não tenho feito Não acreditamentos criminosos E até o seu Viscount considera esse assunto Closed Se ele é bom É o que a gente vai vendo Oi? Não ouviu o que você falou Ah, por que você não tá mantendo? Ah, tá Mas é isso aí Deixa eu trocar aqui o Varric Sabe aquele cara que eu deixei fugir? Pois é Ele vai aparecer agora Só deixa eu trocar Não, Paris não Vou levar a Breline O Anders Não, vou levar a Elisabeth Ah, eu trocamos lá Então, esse vai ser meu grupo Grupo feminino Então, lembra aquele cara? Pois é, agora ele vai aparecer E não levar o Varric Se vocês querem que ele fique Fio E aí, galera O que tá acontecendo aí? Fala aí, tio E aí, gente? Enchimment No, Leandra 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 Shouting won't make him Understand you better, you know There you are Where's your mother? Is she feeling all right? Well, good kid I'm sure she's all right I'm sure she's all right Why are you so upset? Your mother didn't show up For our weekly visit Is she ill? She is here, isn't she? No, Gamlin We haven't seen her all day Where could she be? With her suitor, perhaps? Suitor? Leandra never mentioned a suitor Well, those lilies Arrive for her this morning Great thing, didn't you? White lilies? I know something about that Don't just leave me waiting What is it? There's a killer in Kirkwall Who sends his victims White lilies Before he takes them He's murdered several women already I know someone Who might be able to help Gascard Dupuis No You're wrong Leandra is fine Meu Deus Minha mãe Ela foi rapitada Ignoring the facts Doesn't change them You don't know for sure That she's in trouble Maybe Maybe Leandra took another path To my house I could have just missed her I'm going back to Lothar You should help Gamlin Look for your mother You might be able to Track her more easily Once night falls And the street's empty out All right The boy and I will stay here In case she returns There's a letter for you Strange how the messages Never come while you're home One day I'll see Papa again Que bom Mas eu queria saber da minha mãe Que que é isso Essa carta Hawk Que é isso Deceito de uma pessoa Jessa para as roupas Nossa Ok Um berg Que tem agido o que Beleza Mas Agora eu tô com a cabeça Pra isso gente Quero saber Chujubinha Que que eu ouvi nada Nossa Estou falando Espanhol Não sabia que eu falava Espanhol Também Mas eu quero falar Português Inglês Agora sim Nossa Agora eu tô falando É só a gente procurar ele Agora Na verdade ele tá Mais ou menos nesse ponto Aqui Deixa eu dar uma olhada Descendo né Porque você vai falar com ele Ele vai tentar fazer Opa Lore do negócio Pausem o vídeo Se vocês querem dar uma lidinha Caso vocês estejam acompanhando Bastante a vida Ah As coisas de dragão Reja aí Saber o lore Dá uma paradinha Que vocês vão dar uma olhada Professor Quê? Do whisky Nossa Cartoca Professor Vocês viram um homenzinho Bonzinho Mentira Por que que eu tô parecendo Nossa gente Eu tô parecendo Uma árvore de natal Piscante Uuuh Sou Jeba Cara Você viu um homem Não Obrigada Eu quero apertar aqui Ai gente Eu sou uma árvore Piscante Eu sou uma elfa Super chique Linda Maravilhosa Ah Eu sou maravilhosa Com essas Esses brilhos Que estão em mim Essas coisas Cuts 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 Que eu não tô ligada Que eu Que a Hulk fala pra mim Sempre Não sei por que Pra ir lá na cavadeira De noite Ela fica dormindo E eu não entendo Por que que ela dorme E me deixa acordada Eu acho Que aí tem coisa E eu Tô perdida Espera gente Onde foi que eu estou Cadê aquele maluco Ele deveria estar aqui Aquele filho da puta Não tá aqui Ainda eu acho Não é uma droga Deixa eu dar uma olhada aqui Ah Desculpa Eu falei a palavrão Não era pra ter falado palavrão Hawking me disse Não é pra você A palavra palavrão Porque você é uma elfa E elfos Não vinham falar palavrão Mas eu acabei falando Segura Me perdoe Não fale pra Hawking Que eu falei pra ela Tudo bem que ela tá atrás de mim Mas Agora sim Agora sim Estou muito chique Eu falo espanhol Eu falo português Eu falo inglês Englês Cadê o DuPont 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 Sei o nome dessa porra Desse cara Cadê Ale Lá está ele Claro Oh criatura Como eu prediquei Ele a levou Não há muito tempo Depois que você nos encontrou Eu tenho o suficiente de seu sangue Para um ritual Eu posso usar para traque-los Eu não gosto Os meus homens encontrarão a Leandra Mas quando eles encontrarão a Minha magia pode nos levar Direito a ela Agora Cara Fala aí O que você tem Porque é Como assim Como assim Tracking a Alessa Vai require you Use blood magia Não é Sim Sarah Eu sei De nada Olha É Então Mary Brilhantina Podia fazer isso também Cara Faz aí Contra a minha mãe Não podemos fazer mais uma vítima E aí E aí Espera aí Que meu mal Está atravessando só um leitinho Pronto Também acho Tem que escolher caralho Olha aqui Tem sangue Mamãe Sangue ali Sangue aqui Coisas aqui Ah que perfeia Tá Agora chega de graça Gente Nossa senhora Aqui está fechado Aqui eu tenho Nem raça De sangue Por que eu vim Pra cá Mesmo Nossa Agora que eu vi Que tinha As luzes Isso aqui É bem legal A gente tem janelinha Tem luz Tá Deixa eu só Tomar Os olhores Legal Que de uns anos Pra cá Mudou Sim Eu vi que está ali dentro Demônios Vamos lá Nossa pode ser rápido Vamos matar esses demônios malditos Seus malditos Fique com a minha sombra Nossa mata esse bicho Mata esse bicho Nossa do poe Estamos a cair paradão Olhando a gente Bafunk Você poderia ajudar A gente a bater 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 Olha ali A gente a Se pudesse Ser controlado Não sei Uma vez Deixa eu deixar A gente a A gente a Nossa Eu acho que está Acredito Você acha que está Acredito Corridinha da Hulk Surpreendente Mas não acho que ela seja sua mãe Olha, só espero que ela não queime a cidade Depois E divida seu corpo com duas almas Por favor, só isso que eu te peço Não faz isso, mulher Não pense em vingança Se bem que você não morreu queimado Então você não vai fazer essas coisas na realiza Mas enfim Nesses lugares são todos iguais Gente, é tudo igual É esse, é um pequeno Problema de... Olha esse negócio aqui Marrem É um nome bonito Vi suas mãos Lardas Com dedos esveltos Pele suave São as mãos de uma erudita Oh Estreitar meus torpes dedos Com seus... Uma vez mais Olha que porra é essa? Olha que porra é essa? O que é? O que é? O que é? O que é? Apertar no codex Pelo que que era Tem uma luz ali Mas que... Uma das reclamações de Dragon Age É porque normalmente os lugares São tudo iguais Sempre com decoração a mais Porque eu acabei de sair de um lugar igualzinho esse E sou aqui Cheio de negócios Mas a verdade é que eu saio daqui mesmo Mas enfim É Enfim Eu vou dar uma puçada aqui Assim, marotamente Pode ser complicado Depois que eu sempre vou trazer a Dinos Os seus grupos Que tem alta Marotagem Nossa, peraí gente Alta marotagem A B-pop E depois você vai ficar Em mês Mês Ok, então Ah, pera É Eu pego aqui Valeu aí Fica aí com a minha cópia É legal que eu olho um Ele vai pra outro Mas o que tem? Todo mundo lá Quer dar uma das sombras Pra você não morre Quem falou que ela parece a Leandra? Olha aí galera Não é nem mãe de Tipo, nossa Parece a sua mãe Rock, não é? Tipo, parece a Leandra Da hora, né? Adoro A toro Né? Porque eu falo Nossa, parece a nossa mãe, né? Porque tem amigos que é assim Você chega na casa Ó, não tá tão Ó, não tá tão a cara Assim da Leandra Ah, sei lá Não tá muito a cara dela não, né? Vá saber Eu fico Me pergunto Não, esquece Vou falar besteira Eu vi um negócio aqui Livro Hoje é nosso aniversário Esperava ter completado Meu trabalho Mas me falta uma peça Sinto muito Meu amor Por favor, espera um pouco mais Não esqueci minha promessa Quando? Vejam Saberei Reconheceria essa cara Nossa senhora Acho que deve ser um português de portugal Mesmo portugal É, deve ser de portugal Porque esse quando Não tá muito brasileiro, não Agora se também tiver errado em portugal Deve ser espanhol Se também tiver errado em espanhol Deve ser acancelhante Se também tiver errado em espanhol Se também tiver errado em espanhol Por favor, né? Não sei A gente vai saber E essa nota Não dá pra ler Tio, é você Não, espera Você é um genérico Igual o tio Quinty Ok Ela falou que ia te dar um soco na cara Você é um genérico Dirtbag Por que você não me disseram que o nome era Quentin? Eu tinha outras coisas na minha mente Você promete que você me ensinou, Quentin Você vai me ensinou Você vai me ensinou Você vai me ensinou Eu prometi que ensinou Eu não prometi que ensinou Tudo Eu vou me ensinou Eu vou ensinou Se eu for 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 Eu vou Desculpe Gascard Quando minha esposa Eu perdia toda a esperança Eu não consegui ser A mentor Você merece Mas agora Agora o meu trabalho está terminado, e eu posso te ensinar como eu sempre pensava. Vem para mim, Gascard. Você me deixou ser parte disso? Você me ensinou os segredos da necromancia? Eu não vou deixar nada de você. Como assim, gente? Insane. Insane, mas poderoso. E agora, Gascard, você será a primeira para me ensinar o meu grande desafio. Você sabe qual é a força mais forte do universo? Amor. Eu peixei ela de memória. Eu encontrei ela. Ela pele. Ela pele. Ela deliciosa. E, por último, ela face. Oh, essa linda face. Eu procurava longe e longe para encontrar você novamente, meu querido. E nenhuma força na terra vai nos separar. Você tem que filmar tudo isso? Você deve ter feito tudo isso? E alguns são os sobreviventes. São as uma... Vocês querem estarão amadas com descansando uma vez. Seu filho da puta, você foi para o lado dele. Nossa... Você é herói. Não, eu não sei. Não sei. Eu ia ficar muito assim. É a outra merda. Não sei. Eu falei. Não sei. Eu não sei. Mas sei. eu falei outra coisa. É, então foda-se, agora eu vou te matar. Porque foi divertido fazer esse minhá essa com você, mas foda-se, cara, você... Que cara matou minha mãe? Eu não vou perdoar ela assim, é tão fácil. Quem mandou eu te matar minha mãe? Filha da puta! Mor! Agora é a hora de você... Isabela, mata ele. Isso, Isabela! Agora eu preciso catar. Eu vou ficar de olho nesse cara aqui, ó. Mas para, Manolo! Vem aqui pra enfrentar o afeto homem, ou é um ratinho que vai ficar aí descobrindo o lugar de uma bolinha? Você é o quê, hein? Vai, ô, filho da puta! Vai ficar de gracinha aí, trazendo só zumbizinhos? Zumbizinho, não sou de nada! Tá, eu vou falar nada, viu? Morre, Zumbizinho! Morre, Zumbizinho! Cura! Morre, Zumbizinho! Bora, Zumbizinho! Ta, um nóvel mais... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Eu estou todo bem. Você vai devolver minha mãe, caralho, porque você... Nossa, você tá ferrada na minha memória. Sai dessa bolinha! Sai dessa bolinha, vem aqui! Minhas lembrem-des estão prontos para atacar o seu pescocinho e cortá-lo. Tá falando. Brilha, brilha, brilhantina, quero ver todos brilhar, quero... Ai, desculpa. Agora ele saiu, cadê? Ai, eu falava que foi xixina. Olha o chuchupinho ali, machinado. Por que você fica fazendo essas coisas com a mãe da minha amiga? Não pode! Peraí, gente. Peraí. Tá vendo, né? Revivei aqui. Nossa, eu fiquei tão na fúria. Vai! Ah, morreu. Deixa eu só tomar aqui, para não morrer. Filha da puta! Não é porque meus amigas caiu, que eu vou cair também! Deixa eu só... Deixa eu sair perto dele, porque... Ai, tá me psucando a vida. Ai, tá me psucando a vida. Ai, tá me psucando a vida. Tchau. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Desculpa gente, me exaltei aqui Não, 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 não. Não, 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 não. That man would have kept me trapped in here Now, I'm free I get to see Carver again And your father Ela, que você estaria aqui alone. Eu te esqueci. Minha pequena garota se tornou tão forte. Eu te amo. Você, você sempre me fez muito orgulho. Você encontrou ela? Eu estou desculpada, pai. Ela está desaparecida. Você estava certo sobre as flores e tudo. Eu... Eu não acredito que ela está desaparecida. Ai, que foda, né? Por favor, traduza certo esse negócio. A única coisa que eu tenho agora de família é a Bethany. Porque ela está salva. Imagina se você tivesse matado a Bethany também, levando ela lá. Justo na expedição. Ou o cover, se você fosse mago. Sua família toda estava morta. Só você rir e estava, né? Nas piores. Eu sei que isso sobe. Mas a mãe não queria nos adorávamos nisso. Eu não sou você. Eu não posso apenas chutar minha desculpa em um quadro e nunca olhar ela de novo. Por que ela? Por que Leandra? Pelo que eu entendi, ele falou que ele não é a Hawke. Aí o resto eu perdi. Qualquer coisa, se eu conseguir traduzir ela no ouvido, eu ponho aí a tradução. Ou o meu tradutor, né? Lucas. Traduz. Ou não. Mas é que ele também não consegue entender. Se você sabe o que ele falou aí agora, por favor, ajuda que a gente ponha a tradução aí. Porque ficou foda. O que ele usou a mãe para reconstruir a sua esposa morta. Eles tinham a mesma... face. O que tipo de magia de magia é isso? Oh, Maka. Talvez os templos estão certos. Coloca os magos. Coloca a chave. Magia não matou, mãe. Um homem matou. Ele poderia ter apenas como se matou com uma arma. Você disse que ela era usada. Isso vai além de apenas murder. É desecration. Eu gostaria que você nunca me disse o que aquele filho de uma bíblia fez para ela. Eu gostaria que eu não perguntasse. Espero que você matou ele. Bom. Espero que isso hurt. Bethany precisa ser contado. Eu vou enviar uma mensagem. Espero que ela possa chegar aonde ela, onde ela é. Cuidado, meu querido. Eu não sei o que dizer, mas eu estou aqui. Se você tem romance, essa altura já do jogo que eu já tenho romance, às vezes você recusou todo mundo, aí já é outra coisa. A pessoa com quem você está irá te consolar. No caso, como o último foi o Ferris, então é ele que veio aqui me consolar, né? Dar meus pêsames. Eu não vou ser tão babaca com ele. Porque eu não preciso mais ser babaca, já que eu já estou com um bom relacionamento, né? É isso aí, pessoal. Foi triste essa parte, porque o Hulk perdeu toda a sua família. Mesmo seu tio babaca e a Bethany, porque ela está lá com os... Se tornando uma Grey Warder. Porque se tornar Grey Warder é ser foda. Quando você leva seu irmão para a expedição que não deveria ter levado, porque sabia que ele ia morrer. Ou seja, você também seria culpada pela morte. Na verdade, você quase é culpada pela morte de todo mundo, né? Caralho. Caralho, Roque, você está putida. Puta que pariu. Vai se vencer, mulher. Vai, vai. Fazer um banho de sal. Nossa, você está... Cadê o Sebade? Vai dar um mululu aqui. Porque, caracas. Você está... Você está pior, hein? E eu vou falar mais ainda, gente. Só para piorar... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acal... Ah, seguro que não. Beleza. Missão atualizada. Ah. Treva principal. Já temos dois. Companheiros. Verick, Aveline. Aveline. Do secundários. Ah, secundários. Ah, esse aqui é... Ah, esse aqui é do Humberto. Do Humberto sempre é daorinha. Vamos ver. Ah, esse aqui é a missão. Talvez eu faça o do Humberto. Vamos ver qual vai ser o próximo... Próxima missão que eu acho mais interessante para trazer aqui para vocês. Mas é só aí, pessoal. Desculpa, aquela hora eu não quis cortar, mas é que eu estava suando no nariz. Porque eu estou resfriada. Mas como estava uma cena triste, eu fiz de conta que eu estava chorando. Mas não estava, não. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Ah, se vocês querem que aquele cara fique vivo, escolha o último lá. Tipo, não faz. Ah, é o último ali. Don't make. Eu acho que ia falar. Ah, eu acho que é don't make. Eu queria... Sei lá. Escolhe o último, escolhe o que eu acabei de escolher. Porque eu quis matar ele também aqui. Normalmente ele escolhi errado. Mas... Foda-se. Se você escolher aquele para ele não ir para o lado do seu mestre, você pode, tipo assim... Chamar... Depois falar com ele. A Aveline vai dar uns escorão nele. Ou o Ferro, se estiver no grupo, vai dar uns... Chega pra lá. É, o negócio é bem... Bem assim mesmo, galera. E se você conseguir fazer com que ele continue vivo, ele pode até te ajudar na batalha final. Não que isso seja muito importante, porque você já vai estar foda de pai. E vai conseguir enfrentar, tipo assim... O final vai ser aquele final, estilo... Se você jogou Dragon Age of Origins. É daquele tipo, só que menos épico. Porque... Dragon Age 2 passa tudo em Kirkus. Estão mostrando a vida de Hulk que, por algum raio de motivo, virou campeão da cidade. Resolveu as tretas. E como que eu posso dizer? Fudeu com tudo. Eu soubeu e fudeu com tudo depois. Vocês vão... A Dragon Age tem uma história da hora. Eu gosto de Dragon Age. Pelo menos os dois. Porque o Orishis ainda estou jogando e a preguiça bate. Saiu um cap, final de curso de faculdade. Também isso. Nem estou jogando direito. Só estou jogando Tomb e Dragon Age que estou gravando. Só para vocês terem uma ideia, estou nem jogando outros jogos. Mas chega desse final, porque eu já falei demais. Você já deve ter parado. Se você gostou desse vídeo até aqui, obrigada. Porque você está interessado no que eu tenho que falar. Se você não ouviu até aqui, bem... Pelo menos dá um... Bem, se você não ouviu até aqui, você já deve ter fechado. Não deve nem ter ouvido o que eu estou falando mais. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, se você gostou do vídeo, curta. Porque isso vai mostrar que vocês estão gostando realmente da série Dragon Age. Que vocês realmente estão curtindo aqui a história, os dramas, as coisas que estão acontecendo. E também algumas informações que eu trago. Às vezes errone, mas eu tento corrigir depois. Olha, eu estou ficando louca. Estou falando demais. Estou... Estou falando demais. Obrigado.